Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Eu só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela, minha mão gela Minha boca vai secando, eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Sou mais eu e você Você é casada e eu não quero perder Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que tá com ela, mas amo você Obrigado.